Fala galera, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos a mais um vídeo de Akinator E galera, é o seguinte, nesse vídeo de Akinator eu vou querer testar algumas coisitas com o Akinator Coisa que a gente já faz sempre, eu sempre faço coisas com Akinator Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra você aí, deixar o like Deixa bastante like, que é assim que eu vejo que vocês estão mostrando esses vídeos de Akinator Vocês gostam quando eu trago vídeo de Akinator aqui pra vocês? Vocês gostam quando eu trolo ele, quando eu tento fazer ele descobrir alguém muito específico Alguém que nunca deveria ser descoberto? Eu amo fazer essas troladas com Akinator Mas, eu só vou saber se vocês gostam, se vocês deixarem bastante like, fechou? E ó, me ajudem aí também, comentando aí embaixo algumas coisas que eu posso perguntar pro Akinator Fechou? Me deem ideias do que eu posso fazer com Akinator Do que eu posso fazer pra ele nunca descobrir, entendeu? Eu quero vencer mais o Akinator Então, comenta aí embaixo que é assim que eu pego as ideias pra fazer aqui com Akinator Fechou? Então ó, deixou o like? Então, agora você vai fazer o seguinte, se inscrever no canal se você não for inscrito Se você não for inscrito, você tem que se inscrever porque tem vídeo todos os dias aqui pra vocês, entendeu? Vídeo todo dia, tem que se inscrever pra não perder nenhum Porque senão daqui a pouco eu vou postar um vídeo muito legal, extremamente legal, todo mundo vai ver, menos você que não tá inscrito no canal Agora a gente tá de boa, entendeu? Agora você vai receber Se você quiser ativar o sininho também, é muito importante, porque aí você vai ser um dos primeiros a chegar a notificação E sempre os primeiros a chegar a notificação, os primeiros a entrar no vídeo Eu vou dar um coração, tá? Eu vou ver o comentário e eu vou dar um coração Então se você entrar primeiro no vídeo, pode falar aí Eu fui o primeiro a entrar porque eu ativei o sininho E aí eu vou dar um coração no seu comentário Vamos começar esse vídeo sem enrolação, entendeu? Porque o Akinator tá aqui na minha frente O Akinator agora já vai ser testado Vamos começar fazendo o seguinte Eu vou começar fazendo uma brincadeira Eu já fiz, né, falando não pra todas as perguntas Falando sim, falando não sei Essas perguntas, provavelmente sim, provavelmente não, são muito ignoradas Então o que eu vou fazer? Todas as respostas que eu vou dar vai ser provavelmente sim, depois provavelmente não, depois provavelmente sim, depois provavelmente não Então eu vou ficar mudando, alterando provavelmente sim, provavelmente não Porque eu não sei o que ele pensa quando eu falo provavelmente Porque provavelmente sim, não é sim com certeza É tipo, provavelmente sim Então enfim, vamos ver se a gente vai conseguir bugar a cabeça dele aqui agora, ó Eu não tô pensando em ninguém, tá? Eu quero ver quem que ele vai responder aqui pra gente, ó Seu personagem é um garoto? Provavelmente sim Seu personagem conhece você pessoalmente? Provavelmente não Seu personagem imita uma foca? Provavelmente sim Seu personagem faz parte de Hotel Transilvânia? Provavelmente não Seu personagem é um astro do rock? Provavelmente sim O astro do rock, mano, que isso Você já se apaixonou pelo seu personagem? Provavelmente não Seu personagem é um membro do Black Eyed Pierce? Provavelmente sim Seu personagem participa de Shrek? Provavelmente não Seu personagem teve uma morte trágica? Provavelmente sim Né? Seu personagem tem menos de 3 anos? Provavelmente não Seu personagem joga um avião? Provavelmente sim Seu personagem joga o oso? Provavelmente não Vovózona? Ele falou que é vovózona Não faz nem sentido isso Meu Deus Inclusive esse filme é bem legal É muito engraçado Vocês já assistiram? É muito engraçado Mas enfim Não Não é vovózona Não faz nem sentido isso Pra que ele tá começando a ficar bem bugado Entendeu? Agora Eu vou pesquisar Uma pessoa que eu nunca pesquisei É uma pessoa totalmente diferente Eu quero ver Se o Akinator conhece O porteiro do meu prédio Será que ele vai descobrir quem é? Vamos fazer esse teste Agora Seu personagem é brasileiro? Sim Seu personagem é uma garota? Não Seu personagem é um youtuber? Não Seu personagem te conhece? Sim Seu personagem tem mais de 24 anos? Sim Ele aparenta ter mais de 24 anos Seu personagem já esteve apaixonado com sua mãe? Não Minha mãe é casada Seu personagem fez clareamento dental? Eu acho que não Seu personagem tem voz de mulher? Não Seu personagem foi paquerado por você? Não Seu personagem venceu as eleições? Não Seu personagem é da sua família? Também não Seu personagem é famoso? Não Eu acho que eu tô bugando o Akinator Galera, olha a cara dele Ele não tá feliz com os resultados Você trabalha com seu personagem? Não Seu personagem é um líder religioso? Não Seu personagem é um professor? Não Seu personagem já casou? Sim Seu personagem é da sua família? Não Seu personagem faz justiça com as próprias mãos? Não Seu personagem mora na sua rua? Não Seu personagem usa amuletos como arma? Não Meu Deus O Akinator tá bugadaço Seu personagem recebe dinheiro seu? Sim Porque a gente paga o condomínio E o condomínio, querendo ou não, reflete no salário dele Seu personagem é médico? Não Seu personagem gosta de gatos? Não sei Um pedreiro Meu Deus Ele errou, galera Ele não acertou Vamos falar aqui, ó Não, não é um pedreiro Continuar? Sim Quero continuar Pra ver se ele ainda tem chance E vamos dar uma chance pra Akinator A gente já venceu ele outras vezes Vamos dar uma chance agora de ver se ele acerta, ó Seu personagem está ligado à comida? Não Seu personagem está ligado a carros? Não Seu personagem mora em Goiás? Não Seu personagem é um porteiro? Ai, meu Deus Sim Seu personagem é um funcionário? Sim Seu personagem está ligado à escola? Não Seu personagem usa uma máscara branca? Não A máscara dele é preta O seu personagem é estiloso? Sim, meu porteiro é bem estiloso Seu personagem usa uma arma mágica? Não Seu personagem é um segurança? Sim Um porteiro É, eu dei uma segunda chance pra ele E ele acertou Mas foi só porque eu te dei segunda chance Você não acertou porque você quis, não Você errou E eu dei segunda chance e ele acertou Não valeu, não Entendeu? Não valeu, não E também ele perguntou É porteiro? Eu falei É, pronto Já descobriu que é o meu porteiro Tipo assim Agora Eu quero fazer uma pergunta Que é um pouco mais difícil pra ele E eu quero ver Se ele vai descobrir Eu quero perguntar pra ele Se ele descobre quem é A minha mãe Eu nem sei se eu já fiz essa pergunta pra ele Alguma outra vez Em algum outro vídeo Mas como eu não lembro Obviamente eu não vou lembrar da resposta Então eu vou fazer de novo Se eu tiver feito Mas eu acho que eu nunca fiz, não Entendeu? Vamos ver se ele descobre Quem é a minha mãe Tá? Vamos lá Ó Seu personagem é uma garota? Sim Né? Ela é mulher Seu personagem mora no Brasil? Sim Seu personagem já conheceu você? Sim Seu personagem tem mais de 24 anos? Sim Seu personagem é idoso? Não Seu personagem é uma vaca? Não Seu personagem já amamentou você? Sim Ah não, mano Ele vai descobrir Seu personagem é responsável? Sim E me educa pra ser também Ah Sua mãe Ele descobriu que é a minha mãe Incrível, mano Incrível Você sempre descobre, cara Meu Deus Não, galera É o seguinte Eu tô precisando de algumas perguntas mais difíceis E eu preciso da ajuda de vocês pra isso Comenta aí embaixo, por favor Alguma coisa que eu posso confundir o Akinitor Alguma coisa que eu posso pesquisar pro Akinitor Que ele nunca vai descobrir Por favor Eu preciso muito da ajuda de vocês Sério E ó Me segue lá no Instagram também, tá? Me segue no Instagram Que é esse que tá aparecendo pra vocês Lá eu troco muita ideia com vocês também Muitas ideias que eu pego do Akinitor Eu peguei lá com vocês Tá? Que me mandaram direct e tudo mais Fechou? Então me segue É isso, galera Eu vou agora parar aqui E pensar em algumas perguntas mais difíceis E vou deixar pro próximo vídeo Fechou? Então não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se você não for inscrito E ainda não tiver se inscrevido E de me mandar algumas perguntas Pra eu fazer pro Akinitor Aqui nos comentários Fechou? Não esquece disso Porque isso ajuda demais E ó É o seguinte, hein? O que vocês acham de eu trazer Mais de um vídeo de Akinitor Por semana aqui no canal? Vocês acham legal? Vou tentar trazer mais vídeos de Akinitor E mais vídeos de Minecraft Que vocês também gostam demais Da série de Minecraft Fechou? Então Só deixar bastante like aí no canal Que eu vejo que vocês estão gostando Bastante desses vídeos Fechou? Então é isso, galera Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui É nóis Um beijo E tchau E tchau E tchau